Gente, vamos lá direto então para a Christine Lagarde, que está fazendo a coletiva agora, falando mais sobre esse aumento da taxa de juros lá na Europa. Vamos ouvi-la. Então, sumindo-se, a inflação está projetada para permanecer muito alta por muito tempo. Então, a Council de Governo hoje decidiu aumentar as três clínicas de interesse de interesse por 50 pontos base, em relação à nossa determinação para garantir o retorno de inflação no nosso objetivo de 2% de termos de termos de termos. O nível elevado de incertidência renforçou a importância de uma abordagem dependente de nossas decisões de risco de risco, which will be determined by our assessment of inflation outlook in light of the incoming economic and financial data, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. In any case, we stand ready to adjust all of our instruments within our mandate to ensure that inflation returns to our medium-term target and to preserve the smooth functioning of monetary policy transmission. We now stand ready to take your questions. Thank you, President Lagarde. And the first question goes to Alex Vigal. As falas de Christine Lagarde, ela que trouxe a projeção aí, falando que a projeção é que a inflação permaneça alta por muito tempo, no comecinho ali da fala dela ela trouxe essa visão que a inflação deve sim permanecer alta por mais tempo, que as tensões atuais acabam adicionando incertezas para essas projeções econômicas. Ela também falou que a economia deve se recuperar nos próximos trimestres, que o mercado de trabalho ainda permanece forte. Neste momento a gente está vendo ali algumas perguntas de jornalistas, a Christine Lagarde, mas no discurso dela, que iniciou agora há pouco, ela também trouxe que à medida que os preços de energia caírem, é importante também começar a retirar o apoio aos consumidores. Ela falou que toda ajuda para a energia deve ser temporária, que essa ajuda da energia deve ser temporária e direcionada, que atualmente essas pressões salariais ainda se fortalecem muito em meio ao mercado de trabalho robusto. Christine Lagarde, ela também disse que as turbulências ali nos mercados pode levar a aperto de condições de crédito. Ela ainda falou que os riscos para as perspectivas ali de crescimento pendem para baixo, e que a China ali mais forte pode acabar dando um impulso maior às commodities. Christine Lagarde que anunciou, o Banco Central Europeu anunciou um aumento de juros de meio ponto percentual, agora há pouco, então traz aí a visão nessa coletiva, comentando aí sobre essa decisão da política monetária. Havia uma grande ali expectativa se a questão toda poderia influenciar a questão dessa crise desses últimos dias no setor financeiro, principalmente diante da subida de juros nos Estados Unidos, que acabou desencadeando toda essa situação. Havia uma grande perspectiva, porque Christine Lagarde havia anunciado anteriormente que a política monetária da Europa deveria permanecer ali, deveria subir realmente meio ponto percentual, assim como ela fez agora. Ela, figura dela ali simbolizando a decisão da política monetária do Banco Central Europeu, Banco Central Europeu que tenta trazer a inflação para o controle, a gente trouxe ontem a inflação ali da França subindo no maior patamar desde a década de 90. Então Christine Lagarde, ela traz aí que a projeção é que a inflação ainda permaneça alta por muito tempo, e que todas essas tensões atuais, elas sim adicionam incerteza, trazem essa incerteza adicional para as projeções econômicas, que a queda então nos preços de energia podem significar uma redução dessa pressão na inflação subjacente e também nos salários, que a taxa de juros do mercado acabaram subindo significativamente nas semanas seguintes da última reunião da política monetária do Banco Central, porém, esse aumento acabou revertendo ali fortemente um contexto de severas tensões do mercado. Ela também falou que elevado todo esse nível de incerteza, acaba reiterando a importância da dependência de dados para as nossas decisões de política monetária. Christine Lagarde, presidente aí do Banco Central Europeu, trazendo no seu discurso toda a explicação dessa política monetária adotada, então subindo aí a taxa de juros para meio ponto percentual. A gente viu uma reação rápida ali dos mercados, depois não, os mercados foram se assentando logo em seguida, logo depois que as taxas foram anunciadas, logo depois o mercado teve uma reação negativa, depois virou...